Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Que esteja tudo joinha com vocês. Olha aqui, gente, que linda! Essa é a passadeira caseada, tá? Eu sou Ivã Nilde, tá? E eu peço a você que vem passando aqui pelo canal só por curiosidade pra curiar e não é inscrito, aproveita e se inscreva, tá bom? Olha que borboleta linda! Aproveita e se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom, meus amores? Deixe seu comentário que é muito importante pra mim, pro canal, e eu já tenho o passo a passo dessa florzinha, do square e de como emendar tudo em uma videoaula só, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo e eu tenho também o passo a passo do tapetinho menor, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo também, tá bom, meus amores? E a largura, gente, vamos lá pro tamanho, ela ficou medindo de largura 55 e de comprimento ela ficou com 1,30m, tá? Ficou uma baita de uma passadeira e pesando 900 gramas, tá bom, meus amores? Gente, ficou muito linda, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? De mais esse passo a passo, eu já tenho esse detalhe aqui, essa é a minha criação, eu já tenho um detalhe em um tapete, o tapete Ercília, um dos primeiros que eu gravei, né? E eu vim trazer ele aqui, esse detalhe pra cá, pra esse tapetinho, eu achei que ficou uma gracinha, e justamente como ele já é um caseado diagonal, eu coloquei tapete caseado, tá bom, meus amores? Beijo pra vocês e simbora para o passo a passo. Então, suas bonitas, pra fazer a nossa passadeira, né? Do jogo de cozinha caseado, eu vou utilizar a agulha número 3, tesoura pra cortar o fio, né? A base já tem um passo a passo aqui no meu canal, vou deixar o link aqui embaixo aqui, pra vocês terem lá como fazer a florzinha, né? Faz o squarezinho, já emenda tudo junto logo, pra não ficar um vídeo muito repicado, sabe? Então, eu não fiz o vídeo da flor, depois fiz o vídeo de emendar e tal, pra depois fazer do tapete, eu fiz logo aqui a flor com square, já emendei logo, então tá lá. Lá é só 3, só 3 square, né? No vídeo. Mas, daí vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. A passadeira aqui eu vou utilizar 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá bom, meus amores? E material eu vou utilizar marrom claro, tá aqui, olha. Vou utilizar cru, todos na ordem número 6. Vou utilizar o marrom escuro e pra fazer o caseadozinho, né? Pra dar o charme no nosso tapete caseado, eu vou usar barro com multicolo na cor 94, 33 abacaxi. Tá bom, suas bonitas? Esses são os materiais que a gente vai tá utilizando, certo? E vocês vão lá, volta no vídeo lá que faz, que eu tô ensinando, explicando como fazer a base e depois vocês vêm aqui pra esse vídeo, tá ok, minhas amadas? Então, vamos para o passo a passo. Então, gente, pra nós começar aqui, olha, vou dar duas voltinhas aqui no meu fio. Vou vir aqui, olha, pra esse canto, tá? Fiz o meu primeiro ponto alto. Meu segundo. terceiro. Vou fazer duas correntinhas. Venho aqui no mesmo lugar e vamos fazer o tal do leque sobre leque, né? Vamos ficar aqui com um leque em cima do outro leque. Assim. Vou fazer aqui uma correntinha de separação. E vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Correntinha de separação e mais um bloquinho. correntinha de separação e mais um bloquinho. Olha aí. Então, eu vou fazer aqui aonde tem um leque, né? Em cada canto, são quatro cantos, né? Cada cantinho eu vou fazer um leque em cima do outro leque. aonde tem uma correntinha de separação, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos, certo? E na parte reta aqui, eu vou já tá explicando aqui pra vocês. É, vocês vão fazer um bloquinho de três pontos altos em cada correntinha. Quando chegar aqui, olha, vocês vão fazer um bloquinho aqui e um bloquinho aqui. Porque tem bases, né? Tem muitas bases que é um ponto alto aqui, um ponto alto aqui em cima na emenda e outro ponto alto aqui. Esse aqui não, esse aqui é um bloco aqui, aí uma correntinha de separação e outro bloquinho aqui, certo? Então, vocês fazem aí a volta de vocês, que eu vou fazer as minhas, tá? Quando eu voltar, eu mostro pra vocês, olha aqui, ó, leque sobre leque, né? Aí, ó. Então, aqui vai botar um bloquinho, um bloquinho, um bloquinho, aqui mais um, aqui mais um e aqui segue adiante. Então, tem aqui outro, aqui outro e aí vai a volta toda, tá bom, meus amores? E nós se encontra bem aqui. Olha aqui, meninas, olha, terminei. Olha que perfeito. Então, olha, chegando aqui... Vou fazer aqui a minha correntinha, né? Venho aqui, olha. Eu vou fazer um baixíssimo. Então, eu venho caminhando aqui, olha. Vou caminhar aqui pra o meio do leque, tá? Vou subir aqui, olha, uma, duas correntinhas, que já vai valer por um ponto alto. E aqui, no intervalo de duas correntinhas que eu tenho aqui, eu vou fazer mais três, né? Pra formar... Quatro pontos altos. Certo? Vou fazer aqui, olha. Duas correntinhas. Isso aqui depois eu vou arrematar. E venho aqui, olha, nesse intervalo aqui. E vou fazer quatro pontos altos. Olha aí. Duas correntinhas. E mais quatro pontos altos. Então, assim, nessa parte aqui, oval, aqui a gente já vai começar, já colocar, até então, tava retangular, né? Tá retângulo. Então, agora a gente vai começar a colocar pra ficar oval. Fazendo os quatro pontos altos, duas correntinhas de separação. Um, dois, três, e quatro. Duas correntinhas. E venho aqui no próximo intervalozinho. Mais quatro pontos altos. E já estamos chegando aqui aonde era canto que vai ficar oval, né? Ó, duas correntinhas. Vem aqui, ó. Em cima do leque. E vou fazer... Quatro pontos altos. Tô fazendo meio rapidinho, mas essa parte aqui não tem erro não, gente. Olha aí. A gente vai ficar com uma, duas, três, quatro, cinco, seis... É... 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 Fatiazinha, né? Que fala. Então, aqui, eu vou fazer uma correntinha de separação pra começar aqui na parte reta. Tá? Vou vir aqui em cima, ó, desse último ponto alto aqui do leque que a gente fez, ó. Venho em cima dele pegando essa alcinha aqui, olha. E vou fazer um ponto alto. Aqui, eu não venho direto aqui, ó. Eu venho primeiro aqui, faço um, mas os outros dois eu coloco aqui, tá? Aonde eu tenho... A correntinha, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha de separação. E venho aqui, né? E aqui, eu já vou colocar os três. Olha aí. E assim, nós vamos fazer toda a parte reta, né? Os bloquinhos de três pontos altos. Aonde tem uma correntinha, né? Colocar bloquinho de três pontos altos. Tá? E na parte oval, lá na outra ponta, vocês vão tá colocando... É... Em cima do leque, vocês vão tá colocando quatro pontos altos. Faz duas correntinhas, vai no intervalo de uma correntinha, né? Ó, bem que eu errando aqui. Aí, no intervalo de uma correntinha, lá na parte oval, faz quatro pontos altos. Que nem eu fiz desse outro lado. Tá certo? E aí, quando chegar lá na emenda, eu volto com vocês. Ó, vou tá mostrando aqui pra vocês. Fazer uma correntinha, deixa aqui na espera. E olha aí, gente, olha. Olha aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, aqui, já começa com três. Bloquinho de três pontos altos, olha. Tá? É, vocês fazem o de vocês. Quando chega aqui nessa outra ponta, vocês fazem do mesmo jeito e nós se encontra bem aqui, tá bom? Olha aí, suas bonitas, ó. Já fiz a minha volta toda. Então, chegando aqui, olha. É... Fiz aqui a minha correntinha. Então, eu fiz duas aqui pra subir, eu venho aqui, olha. Olha aí. Bem que eu errei. Ó, porque eu faço dois pontos altos aqui e o último eu venho aqui em cima. E assim eu fiz também nos outros cantos, ó. Tá? Olha aí, ó. Aqui, ó, do lado de um ponto alto em cima e dois aqui. Então, vamos lá, que também não é diferente, é do mesmo jeito. Daí, eu faço a correntinha e venho aqui, olha. Faço um baixíssimo, vou subir uma, duas correntinhas pra dar altura. E venho aqui no próximo, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, mais um ponto alto. E aqui no próximo, mais um ponto alto. Então, a gente fez essa carreira aqui, ó, com quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Até aqui, então, a gente vai ficar com cinco, nós vamos colocar um aumento aqui, olha. Certo? Vou continuar fazendo as duas correntinhas de separação. Daí, eu venho aqui, ó. Pra cada ponto alto, eu vou colocar um ponto alto. Mas no último, eu dou um jeitinho de colocar mais um, né? Porque é o nosso aumento. No caso, eu coloco ele aqui, ó, de ladinho aqui. Certo? Então, vamos ficar com cinco pontos altos separados por duas correntinhas. Quando chegar bem aqui, eu volto com vocês, tá bom? Olha aqui, gente, olha. Ficamos, então, com seis, né, bloquinho com seis bloquinho de cinco pontos altos, separado por duas correntinhas. E aqui, a gente, nessa carreira aqui, ó, a gente finalizou com uma correntinha, né, e o bloquinho. Então, aqui, a gente vai finalizar com uma correntinha, aí vem em cima do primeiro ponto alto aqui, olha. Vamos fazer um ponto alto, mais uma correntinha, e vem aqui, ó, vai pular aqui, né, e vem para o próximo espaço pra fazer o bloquinho, tá? Um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, e vem aqui no próximo intervalozinho de uma correntinha da carreira anterior, e faz o bloquinho de três pontos altos. Então, assim. Essa primeira parte aqui no fio marrom claro, ela é parte da, ela é, fica na área retangular, né, do retângulo. A parte oval mesmo começou a partir da segunda carreira. Então, a gente finalizou ela aqui com um quadradinho e um bloquinho. Então, aqui nessa daqui, ó, a gente finalizou com dois quadradinhos. Então, a próxima, a gente vai finalizar com um ponto alto aqui em cima, e dois pontos altos aqui dentro, igual esse aqui, ó. Vai ficar com um quadradinho e um bloquinho. Aí, aqui, dois quadradinhos. A próxima vai ficar com um quadradinho e um bloquinho, e a próxima, dois quadradinhos. E aí, vai. E em relação da parte oval, aqui a gente começou com quatro, cinco, a próxima vai ser com seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vamos finalizar nove carreiras ao todo, né, que é uma, duas, três. Vou completar aqui a terceira carreira e vou fazer mais seis, que vai dar um total de nove. E os pontos altos da carreira de número nove vai dar o total de onze pontos altos, tá bom? Então, vou parar por aqui, vocês fazem a de vocês, que eu vou fazer as minhas carreiras aqui, vou completar a terceira e vou fazer mais seis, tá? Todo tempo colocando um aumento, tá bom? Em cada fatiazinha de pizza dessa aqui. E aqui nessa parte, que é que nem eu falei, tá? Aqui, ó, um quadradinho, um bloquinho, dois quadradinhos. A próxima é um quadradinho e um bloquinho, a outra, dois quadradinhos. E assim, sucessivamente. Tá bom, meus amores? Faz a de vocês, que eu vou fazer as minhas. Contando com essa nove carreiras ao total, na cor que eu vou ficar com essa cor marrom claro, tá bom? Então, meninas, olha aqui, eu já fiz as minhas nove carreiras, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui, a última, a gente termina com dois quadradinhos, tá? Então, eu passei meu fio aqui pra trás, abri, tá? Já fiz o arremate, ó, as duas perninhas, mas eu vou deixar ele aqui, do jeito que tá aqui. Eu vou começar agora, eu vou trabalhar com o meu fio cru, eu vou vir aqui, tá bom? Então, eu vou começar aqui, e quando eu chegar aqui, olha, quando eu chegar aqui, eu já vou vir fazendo meus pontos aqui, já vou arrematar mais essa ponta. Então, vamos lá, gente. É, eu vou dar aqui, ó, minhas enroladinhas aqui, tá? Eu vou vir começar aqui. Olha, começar bem aqui, olha. Tá aí, meu primeiro ponto alto. Então, aonde eu tenho um ponto alto, eu fiz um ponto alto em cima. Aonde eu tenho aqui uma correntinha, eu venho, vou fazer um ponto alto. E aqui, olha, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, tá? Olha aí, olha. Aonde tem uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E assim, eu vou fazer por toda a minha volta, ponto sobre ponto. Gente, aonde eu tiver, e vou respeitar os aumentos, tá bom? Aonde eu tiver uma correntinha, que nem tá aqui, ó, um ponto alto. Aonde eu tenho três pontos altos aqui, no bloquinho, eu vou fazer um ponto alto pra cada. Olha. Vai ficar assim. E quando a gente chegar aqui, a gente vai fazer por toda a parte reta, ó, ponto sobre ponto, tá? Aqui, eu vou botar um ponto alto aqui, um aqui em cima desse ponto alto, outro aqui. E aqui, eu vou fazer ponto sobre ponto, e já vou já fechando mais isso aqui. Aqui, gente, eu vou colocar dois aqui no finalzinho, ó. Vou fazer os aumentos. E aonde eu tenho duas correntinhas aqui, eu vou colocar dois pontos altos. Certo? Aí, eu começo novamente, ponto sobre ponto, faço meu aumento aqui. E assim, eu vou fazer por toda a minha volta, tá? E faz o de vocês que eu vou fazer os meus, e nós se encontra aqui, certo? Olha aqui, meninas. Olha, terminei, tá? Fiz toda a minha volta. Vou cortar aqui meu fio. E vou fazer aqui o meu arremate, né? Eu puxei. Aqui tá o meu primeiro ponto alto, então, eu venho aqui em cima do segundo, ó. De trás pra frente. Olha, vou pegar aqui e vou puxar. Daí, eu venho aqui, olha. No último ponto alto que eu fiz, tá? Lá na parte de trás. Pego aqui essa alcinha aqui, ó, peguei. Aí, eu venho aqui pegar essa daqui agora. Tá vendo? É esse fio aqui, ó. É. Vou passar ele aqui, ó, de cima. Lá pra baixo. Pra baixo aqui, ó. Vou regular. Vou regular. E tá aí, gente, olha. Tá bom? Aí, eu venho aqui, ó. Tá aí. Vou dar dois nós. O primeiro eu não apertei muito. O segundo... Já dou uma apertada. Eu vou deixar... É aqui mesmo, tá? Porque nós vamos trabalhar agora... Eu vou trabalhar agora com o meu fio da barroco. Tá? Então, eu vou começar... Aí, embolou aqui. Tá, olha aqui, ó. Então, eu posso começar em qualquer lugar. Mas, eu vou começar aqui, ó. Uma perna pra cá e a outra pra cá. Então, eu vou começar bem aqui, assim. Tá? Vou enrolar aqui, olha. Olha. Qualquer lugar aqui, ó. Aí. Vou pegar essa perninha aqui, olha. A princípio, o primeiro que a gente vai fazer é meio chatinho, mas... Porque tem que tá segurando lá atrás também, ó. Fiz o meu primeiro ponto baixo, meu segundo. E no segundo eu já prendi, ó. Tá vendo aqui? Olha. Tá preso, ó. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. E já prendendo a ponta lá atrás, tá? Ponto sobre ponto. Olha aí. Aqui é onde eu fiz a emenda, olha. A gente tem que pegar aqui... Tem que ter cuidado pra não vir lá... Pra não vir aqui, tá? Tem que vir pegando aqui, ó. Aí, peguei. Pra ficar certinho. Aí, vou passar pra cá, olha. Já tem essa ponta daqui. Então, já vou, ó. Pegando ela, né? Cobrindo ela aqui também. Vou manuseando essa ponta aqui, como se fosse um fio conduzido. Que na realidade... Não é nada mais, nada menos. Só pra prender essa ponta. E vou prendendo ela aqui, ó. No meio dos pontos baixos, até onde eu quiser. Se eu quiser cortar já, já dá. Se eu quiser levar mais pra frente, que nem eu tô levando aqui também, ó. Aí. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. O nó que eu fiz. Aqui tá uma ponta, aqui tá outra. Então, eu vou puxar agora, ó. E já venho com minha tesoura. Corto. E pronto. Tá? Aí, ficou o nozinho aqui. Se quiser dar uma pontinha de cola, dá. Fica tudo certo. E essa carreira aqui, é toda no ponto baixo. Ponto sobre ponto, minha gente. Não tem erro, não, tá? Não precisa fazer diminuição e nem fazer aumento, nada. Abaixo pra cada ponto alto, vocês colocarem um ponto baixo. Que nem eu tô fazendo aqui, ó, tá? Vocês fazem de vocês que nós se encontra aqui. Certo? Olha aqui, meninas. Eu já terminei, fiz a minha volta, já cortei meu fio. Então, tenho aqui o primeiro ponto baixo que eu fiz, eu venho aqui no segundo. Pego aqui, ó. De trás pra frente. Vou pegar aqui a pontinha, tá? E puxo lá pra trás. Volto aqui, ó. No último ponto baixo que eu fiz, pego essa alcinha aqui e venho aqui, ó. Agora, deixa eu ver qual é o fio aqui, meninas. É isso. E tá aí, gente, olha. Tá? Olha aí. Dei um novo, dá mais outro. Então, tá aí, gente, olha. Eu vou trabalhar agora, eu vou começar aqui desse lado, mas pode começar em qualquer lugar, tá? Que quiser. Mas vamos, eu vou começar aqui agora a trabalhar com o meu fio marrom escuro. As duas pontas aqui, ó, da onde eu arrematei agora, eu deixei. Quando eu vier trabalhando aqui, eu vou botar uma pra cá e outra pra cá e vou prender mais, tá? Como eu mostrei aí. Então, aqui eu vou dar duas voltas, venho em qualquer lugar, de qualquer forma, eu vou bem aqui, ó. E essa carreira aqui é bem prática, bem fácil, não tem erro. Então, vocês vão fazer ponto sobre ponto, né? Cada ponto baixo, vocês vão colocar um ponto alto, porém... Na videoaula do tapetinho, eu falo pra vocês, é... Aqui na parte oval, colocar os aumentos, né? Respeitar os aumentos, né? Colocar aqui um, dois... No tapetinho, né? Colocar um, dois, três, quatro, cinco aumentos. No sexto, eu falo pra não colocar. Aqui na passadeira é diferente, aqui vocês vão colocar todos os aumentos, tá? No tapetinho, a gente faz dez aumentos, aqui na passadeira, nós vamos fazer os doze. Cada uma fatia, então, você vem fazendo, trabalhando aqui, ó. Ponto sobre ponto, aí vai aqui, ó. Quando chega bem aqui, assim, ó. Aqui, ó. Você vem aqui, coloca dois pontos altos. Aí, vai fazendo ponto sobre ponto, quando chega nesse aqui, ó. Você vem aqui nesse ponto baixo, coloca dois pontos altos. E assim, seis aumentos em cada parte oval do tapete, certo? E na parte reta, é assim que eu tô fazendo aqui, ó. Ponto sobre ponto. Gente, não tem erro, não, tá? Então, vocês fazem aí o de vocês. Eu vou tá fazendo os meus aqui. E quando eu tiver com minha carreirinha toda pronta, eu volto, tá? Já com... Já vou vir já com ele arrematado, né? Que eu já expliquei como que eu arremato. Já vou voltar já com esse fio aqui, pra me mostrar como que faz o caseado. Tá bom, meus amores? Olha aí, meninas, ó. Fiz toda a minha parte reta. Cheguei aqui na parte aqui da curva. Ó, vou pular um, dois, venho aqui no terceiro. Chegando aqui, ó. Fazendo todo o tempo dois pontos baixos. Pulando dois, voltando pra trás. Olha aqui. Chegamos aqui, ó. Ó, o aumento aqui, né? Então, vamos fazer aqui, olha. Um. Dois. Vou pular. Um. E dois. Que é os dois aumentos aqui, deu assim, ó. Um, dois. E eu vou vir aqui no terceiro. Olha aí. Vou fazer. Um. Dois. Vou pular um, dois. E venho aqui no terceiro. Onde é que tá a diferença? Vou explicar pra vocês aqui. A partir do momento que você vem fazendo aqui, pô, toda a parte reta. Um. Dois pontos baixos. Aí vem, volta dois pra trás. Faz o caseado. Observa. Que aqui embaixo também fica dois, ó. Se eu fiz um caseado aqui. Um. Dois pontos baixos na carreira de baixo aqui, ó. E aqui um, dois. Aí fiz aqui o caseado. A transversal aqui. Aí um, dois aqui em cima. E um, dois embaixo. Então, vai ficar sempre assim. Quando chega aqui. A gente pulou dois aqui. Fizemos aqui o caseado. Então, ó. Sobrou um, dois embaixo. Um, dois em cima. Depois daqui, ó. Sobrou um, dois em cima. E somente um embaixo. Essa é a diferença. Mas isso não modifica nada, tá? Por conta dos nossos aumentos. Como, por exemplo, vou fazer aqui, ó. Até chegar aqui no outro novamente. Ó. Dois. Você nem estava mostrando direitinho, meu Deus. Mas, ó. Pulo dois voltando. Observe que já começou a ficar dois embaixo. Igual em cima, ó. Somente bem aqui que não fica. Pulo dois voltando. Venho aqui, olha. Ponto baixo. Opa, bem que arropiou. Dois pontos baixos. Pulo dois voltando. Olha aqui, ó. Chegamos aqui novamente, ó. Um, dois. E é isso. Faço dois. Ponto baixo. Pulo um, dois. Observe que aqui embaixo já só sobrou um. Trouxe. Trouxe. Quando trouxe que não tem jeito aí, eu tiro da agulha e boto novamente. Fica certinho. Olha aí, gente. Tá? E é sobre isso, viu, meus amores? Vocês fazem aí a parte de vocês. Que nós se encontra lá. Quando eu for vir, já vou voltar com o meu fio cru, certo? Meu fio cru pra fazer a outra parte de cima pra ficar igual a esse aqui. Tá bom, meus amores. Faz o de vocês que eu vou fazer os meus aqui e depois eu volto. Olha aqui, meus amores. Voltei. Pra fazer aqui o finalzinho com vocês. Aqui o nosso primeiro ponto baixo, né? Que a gente iniciou. Ó. Venho fazendo aqui, ó. Olha, observe que chegou aqui, ó. Só sobrou um pontinho aqui entre um caseado e outro. Aqui já começou os dois normal. Então, vamos lá. Fiz aqui as duas correntes, dois pontos baixos. Vou pular um, dois. Venho aqui no terceiro. Vou aqui no último ponto alto que me sobrou, né? Da base. Olha aí. E vou cortar o meu fio. Vou puxar todinho. Aí, eu venho aqui, ó. O primeiro ponto baixo, eu venho aqui no segundo. Olha aí. Puxar aqui. E... Olha aí. Como ficou os dois pontos baixos aqui, certinho? Entre um caseado e outro. Olha aqui também dois, ó. Certo? Então, eu vou fazer aqui, dar o meu nó, né? Vou dar mais um. Quando eu vim com a minha carreira de pontos altos aqui no fio cru, eu fecho essa ponta pra cá e essa pra cá. E assim, gente. A minha passadeira... É, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês direitinho, ó. Observa aqui, ó. Ela levantou aqui esse ladinho aqui. Também só. Só aqui que ela levantou. Se eu passar a mão, ela já vai ficar perfeita. Vai ajeitar. Lá do outro lado... Eu nem considero que ela levantou do outro lado, na verdade. Muita pouca coisa. Então, assim... Essa carreira que a gente vai fazer agora é que vai ajeitar ela. Na videoaula do tapetinho pequeno, eu faço uma carreira com o fio... Uma volta, né? Com o fio cru. Sem aumento. Se nessa carreira aqui de fio marrom a gente ficou com 450 pontos altos... Então, essa carreira aqui a gente ficou com o mesmo tanto, né? Porque não tem aumento e nem diminuição. Certo? Então, no passo a passo do tapetinho... Essa volta que eu vou fazer, né? Com o fio cru. Lá eu faço sem aumento. Eu faço ponto sobre ponto. Já que na base é diferente, pra o nosso bico dar certinho, pra dar certinho as contagens do nosso bico... Pra fazer o bico do tapete... Nós vamos precisar ou diminuir seis pontos... Fazer ponto sobre ponto arredondado da passadeira... Porém, fazendo seis diminuição. Três do lado de cá na parte reta e três do lado de lá na parte reta. Ou fazer ponto sobre ponto... É... E aonde é que na parte oval fazer seis pontos altos. Então, tem essa opção, tá? Porque tem gente que tem um ponto mais apertado, outros tem um ponto mais folgado e aí pode, né? Então, eu vou tá explicando pra vocês aqui. Essa próxima volta é ponto sobre ponto. Porém, vocês vão ter a opção de fazer seis diminuição. Três em um lado da parte reta e três do outro. Ou, vocês podem fazer ponto sobre ponto e chegando aqui na parte oval... Vocês vão colocar um aumento aqui, nessa fatia. E aqui não. Aqui coloca um e aqui não. E aqui coloca um. Então, nós vamos ficar com três aumentos desse lado e três do outro. Certo? Qual é a diferença? A diferença é que... Se você fizer com as diminuição, vocês vão tá ficando com trinta e sete... Trinta e sete biquinho, né? Parte do bico russo. E se fizer com os aumentos, vai ficar com trinta e oito, tá? No meu caso, eu vou fazer com os aumentos, certo? Eu vou colocar, ó... Um aumento aqui. Vou pular essa fatia. Aqui eu vou colocar outro. Vou pular essa fatia e aqui eu vou colocar outro. E aí, eu vou pular essa aqui e vou seguir todo tempo ponto sobre ponto, tá? Então, gente, eu vou começar aqui, olha. Qualquer lugar aqui, ó. Que seja aqui próximo aqui, ó. Vou começar bem aqui. Vou fazer aqui meu primeiro ponto alto. Fazer meu segundo. E é que nem eu falei. Na parte reta, eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Eu vou fazer ponto sobre ponto. Se você for fazer diminuição... Deixa eu mostrar bem aqui pra vocês. Vamos lá. Aqui, ó. São sete flor, né? Sete square. Então, você começa a trabalhar aqui... Lá na parte reta, né? Tá aqui, eu vou puxar. Meu espaço é pequeno, tá aqui, ó. Meu fio tá aqui, eu comecei aqui. Então, se você vai fazer diminuição, você faz uma diminuição aqui, ó. De acordo com a segunda square. Aí, o terceiro você não faz. Aí, bem que no meio você já faz um. E aqui, nesse aqui você não faz. E aqui, ó. Nesse outro aqui você faz mais um. E aí, sobrou o último, né? Você pode vir colocando ponto sobre ponto. Então, quando chega aqui do outro lado, desse lado de cá, você faz da mesma forma, tá? Três diminuição também na parte reta. Ou faz que nem eu vou fazer aqui. Você sabe dos seus pontos, né? E aí, eu vou colocar o meu com aumento. Pra ficar com 38 bico, tá? Eu vou colocar um aumento aqui, outro aqui e o outro bem aqui, certo? Então, vocês fazem o de vocês, que eu vou fazer os meus. Que é bem prática essa volta aqui, ó. Ponto sobre ponto. E eu vou colocar os meus seis aumentos. Três em uma parte oval e três na outra parte oval. E se vocês for fazer diminuição, vocês fazem três diminuição numa parte reta. E três diminuição na outra parte reta, tá bom, meus amores? Faz o de vocês, que eu vou tá pegada aqui no meio. Já eu volto e nós se encontra aqui, certo? Olha aí, meus amores. Olha, fiz toda a minha volta, tá? Olha, perfeita. Ajeitou. Aonde levantou aqui? Só no ladinho, ó. Tá todo perfeitinho. Tá todo ajeitadinho, olha. E como eu falei, o meu aqui eu coloquei seis aumentos. Três aqui desse lado e três lá do outro, né? Coloquei aqui no primeiro, ó. Aí, esse aqui eu não fiz, esse aqui eu fiz um aumento. Esse aqui eu não fiz, esse aqui eu fiz um aumento. E aqui eu não fiz, tá? Do outro lado ali foi do mesmo jeito, certo? Então, vamos para o próximo, próxima volta. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui com o meu fio marrom claro, tá, gente? Vou dar duas voltas. Venho aqui, olha. Observe aqui, ó. Aí, tem um caseado pra cá, né? Então, bem em cima dele tem um ponto alto. Tá vendo aqui, ó? Aqui em cima do caseado tem um ponto alto. Então, eu venho nesse aqui, ó. Certo? Vou começar nesse pontinho aqui. Na realidade, vocês podem estar começando onde vocês quiserem, mas eu vou estar começando aqui. Pra pro bico ficar bem... Ó, vou fazer aqui nove pontos altos. Tá? Vou fazer os meus aqui e volto. Aí, fiz meus nove pontos altos. Vou fazer aqui agora, olha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular um, dois, três e venho aqui, olha. Fazer um ponto alto. E vou fazer novamente... Mais nove pontos altos. Depois, eu vou fazer quatro correntinhas. Vou pular três pontos de base, né? Vou pular três de base, vou no quarto, né? A partir do quarto, já vou começar a fazer... É... Pontos altos novamente. Três, três, seis, sete, oito... E nove. Uma, duas, três, quatro... Pulo um, dois, três e venho aqui, olha. Gente, e a volta toda é assim, tá? Na parte oval também. Eu vou fazer quatro correntinhas e vou pular três de base. Se o seu tiver querendo emborcar, por exemplo, daí você coloca cinco correntinhas e pula três de base. Mas eu acredito que não precisa, tá? Mas é que nem eu falo, né? Por tirar das dúvidas, eu tô falando que qualquer coisa aumenta as correntinhas na parte oval, certo? Então, vocês fazem a de vocês, que eu vou tá correndo por cá e já eu volto, certo? Vou fazer os meus... A minha volta aqui e aí eu volto com vocês. E vamos ficar com um total de trinta e oito bloquinho assim, ó. De nove pontos altos com quatro correntinhas, tá bom? Faço de vocês que eu vou fazer os meus. Olha aqui, meus amores. Fiz os meus, tá? Sobrou aqui certinho, ó. Um, dois, três, ó. Um, dois, três, quatro correntinhas e venho aqui, olha. Vou fazer um baixíssimo. Venho andando aqui, ó, para o próximo. Venho andando aqui para o próximo. E nele mesmo aqui, agora eu introduzo minha agulha aqui e busco pra fazer... Opa, o fio veio desfiado. Olha, pra fazer meu primeiro ponto baixo. Aí eu venho aqui no próximo, faço um ponto baixo, faço uma correntinha de separação. Vou pular um de base e venho no próximo. Olha aí. Aí eu venho no próximo e faço mais um ponto baixo. Então, aqui a gente tinha nove. Então, nós vamos ficar aqui, ó. Vou pular um, vou pular o primeiro, o segundo. No terceiro faço um ponto baixo. E no quarto eu faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou pular o quinto. Aí faço uma correntinha no sexto. Uma correntinha, não, perdão. Faço um ponto baixo no sexto, um ponto baixo no sétimo e o oitavo e o nono eu deixo sobrando igual aqui, ó. Tá bom? Então, venho aqui, olha, e vou fazer, não faço correntinha nenhuma, venho direto aqui nesse intervalo e vou colocar aqui nove pontos altos aqui dentro, tá? Vamos começar a fazer o nosso bico russo modificado. Três, três, seis, sete, tá faltando mais ainda. Oito. E nove. Vamos ver, conferir. Três, três, seis, nove. Certo? Vou pular o primeiro e o segundo e ver um aqui, olha. Ponto baixo. No próximo ponto baixo, faço uma correntinha, vou pular um de base. Venho no próximo ponto baixo, venho no próximo ponto baixo. Olha aí. E aqui eu vou fazer meus nove pontos altos. Ó, dois, três, quatro. Três, cinco, seis, sete, oito e nove. E, gente, não tem segredo. Vou pular o primeiro e o segundo e venho aqui, ó. No terceiro ponto baixo. Ponto baixo no próximo, uma correntinha, pulo um de base. E não tem segredo não, gente. A volta toda, tá? É. Aí, aqui, já vou fazer meus nove pontos altos aqui. Vou deixar esses dois sobrando. Tá bom, meus amores? Vocês fazem toda a volta de vocês aí, olha. É assim que a gente vai ficar. Certo? Nós se encontra aqui. Então, meninas. Eu fiz toda a minha volta, tá? Da minha passadeira. Vou trabalhar agora. E fiz o arremate, tá? Porque eu vou trabalhar agora com o fio cru. Nós vamos fazer a penúltima carreira, tá? Ó, vou dar duas enroladinhas. Qualquer lugar. Eu venho bem aqui, ó. Onde tem uma correntinha. Então, eu venho aqui, olha. E vou fazer, ó, duas, né? Duas voltas aí. Três. E quatro. E vou fechar. Igual aqui o da flor, tá? Eu só fiz com quatro. Tem gente que gosta bem mais gordinha, né? A minha... Meu ponto puff aqui, ele é light. Então, tá, ó. Vou enrolar. Eu venho aqui, ó. O bico rosto, as pessoas fazem por aqui, né? Pega aqui, ó. Fazer isso. No meu caso, é diferente. Eu venho aqui, olha. Como se eu fosse fazer um ponto alto indo daqui pra lá. Só que no caso, eu venho de lá pra cá. E aí, eu não venho assim. Eu vou botar aqui entre o primeiro e o segundo ponto alto, ó. Vou passar a ponta da minha agulha. E já pego o fio. Busco. Fiz um ponto alto. E ele vai aparecer aqui. Uma correntinha de separação, eu venho aqui, ó. No segundo. Aí, já vou passar entre o segundo e o terceiro ponto alto. Todo tempo, eu venho pegando de trás pra frente. Correntinha de separação, venho aqui no terceiro. E vou passar a ponta da agulha entre o terceiro e o quarto ponto alto. Ele vai mostrar também... É igual o ponto russo mostra assim, ó. Só que o ponto russo, ele vai mostrar assim, ó. Atravessadinho aqui, vai ficar diagonal, tá? Fiz a correntinha. Venho aqui, olha. Olha. É bem facinho de fazer, gente. Não tem erro, não. Então, assim. Aqui, a gente ficou com nove pontos altos, né? E nessa... E aqui, no caso, a gente vai ficar com nove pontos altos também. Só que com a separação de uma correntinha, né? Como vocês estão vendo aí que eu tô colocando uma correntinha de separação. Ó, vou fazer a correntinha. Venho aqui no meu último ponto, olha. Não sei nem se a câmera tá pegando direito. Olha aí. Observe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá? Olha aí como que fica. Então, eu só enrolo aqui. Aí, venho aqui, onde tem uma correntinha, ó. Puxei um. Vou enrolar aqui. Puxo dois, enrolo. Puxo três, enrolo. E puxo quatro. E venho, passo por dentro de todos e fecho. E é isso. Tá? A volta toda, gente. Olha, venho aqui no próximo, ó. Pegando de trás pra frente. Quando eu venho de lá pra cá, eu já faço assim, ó. Com o meu dedo, ó. Aí, já abre mais aqui, ó. Entre um ponto alto e outro já fica bem melhor pra gente passar a ponta da agulha. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui a minha volta, tá? E depois eu vou voltar com vocês pra fazer a última carreira da nossa passadeira. Engatou bem aqui. Pra nós fazer a última carreira da nossa passadeira caseado, viu? Fazer aqui só mais esse aqui com vocês. Olha aqui o último. E não faço mais nenhuma correntinha. Já venho aqui, ó. No intervalo de uma correntinha, tá? Ó, puxei uma, duas, puxei três, puxei quatro. E é sobre isso. Tá bom, meus amores? Vocês fazem o de vocês que eu vou fazer os meus e volto. Olha aqui, meninas. Fiz toda a minha volta aqui, olha. Eu cheguei aqui, eu venho aqui, ó. Nesse buraquinho aqui, tá? E vou puxar fazendo um baixíssimo. E aqui mesmo eu pego esse outro lado aqui, ó. Puxo meu fio lá pra trás. Ó. Então, vamos lá pro arremate, ó. Do jeito que eu já puxei o fio pra cá, eu já posso amarrar. Porque tem esses fios aqui. Então, eu posso tá amarrando, olha. Tá bom? Não vou apertar muito. Tá aí o segundo nodo bem apertadinho. E é isso. E agora a gente vai trocar o fio novamente. Porque a gente vai começar a trabalhar. Vou começar aqui nesse aqui, ó. Tá? A gente vai começar... É... A fazer o nosso... Biquinho, olha. Vou dar duas voltas. Vem aqui, olha só. Pego aqui, ó. Por trás. Olha aí. É... Não é um ponto alto, tá? Aqui é meio ponto alto, né? Em relevo. Pegando aqui por trás. Então, já vem um direto aqui, olha. Faço ponto baixo. Aqui vai tá afogando, mas é assim mesmo. Que depois eu vou vir com o arremate. Fiz um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Pega aqui somente em uma alcinha. Se vocês quiserem pegar nas duas, pode, tá? Eu venho aqui, ó. No próximo. Ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Peguei uma alcinha. Ponto baixo. Fiz as três correntinhas. Olha aí. Aí, eu venho aqui, faço um ponto baixo. E aqui eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui eu vou pegar as duas. Olha aí. Aí, venho aqui, olha. Faço um ponto baixo. Olha, gente. Vou fazer aqui três correntinhas. E vou fazendo assim. Aonde eu fiz cinco correntinhas, eu opto pra pegar nas duas alcinhas, né? Porque, senão, vai ficar um espaço bem maior de um ponto baixo aqui pro outro, sabe? Aí, mas nas outras eu pego aqui só numa alcinha só. Ó, venho aqui. Faço aqui um ponto baixo. Chegando aqui, olha. Eu vou enrolar. Venho aqui por trás. Pego meu fio e puxo. Tá vendo que tá meio frouxinho, ó? Essa é a intenção mesmo. Aí, eu pego aqui, olha. E tá aí. Não vou apertar nada. Vai ficar desse jeito, tá? Daí, eu já venho aqui, olha. E faço meu ponto baixo. Então, nós vamos ficar com esse relevozinho igual tá aqui, ó. Olha que lindo que fica, gente. E é sobre isso. A volta toda, né? Aí, eu venho aqui no próximo aqui, ó. Fiz um ponto baixo. Já fiz as três correntinhas. E vou fazer toda a minha volta dessa forma. É... Em cada bico desse aqui, ó. Do lado, eu vou ficar com três picô. Um, dois, três. Aí, o do meio é cinco. Aí, um, dois, três. Com três correntinhas. O do meio com cinco. Tá? Então, vocês fazem o de vocês aí, que eu vou fazendo por aqui. Vou fazer cinco, olha. Cinco correntinhas no do meio. E aí, depois eu volto fazendo as três novamente. Vocês fazem o de vocês aí, que eu vou fazer os meus, tá? Eu acredito que já deu pra vocês entenderem direitinho aí, como que é. Tá bom, suas bonitas? Deixa eu fazer mais esse... Mais esse ponto aqui, ó. Eu enrolo. Venho aqui por trás. Dou uma alongadinha pra cima, aí venho e busco. Venho aqui, ponto baixo. E venho aqui, faço três correntinhas. E é sobre isso, tá bom, meus amores? Olha que lindo, gente, que fica esse bico. Tá? Faz o de vocês aí. Então, meninas, olha aqui, ó. Tá aí, meninas? Vim trazer o resultado pra vocês. Aqui no chão, porque lá na minha bancada não coube, tá? E esse aí é o resultado da passadeira, tá? Amei o resultado. Espero que vocês tenham gostado também. E compartilha, meus amores, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. E aí E aí Obrigado.